E outubro, como a gente sabe, é o mês de prevenção ao câncer de mama. E já que estamos no outubro rosa, vamos começar o jornal hoje diferente, viu? Em Presidente Prudente, as mulheres podem fazer a mamografia de graça em uma carreta que está estacionada no Hospital do Câncer da Cidade. Por isso, vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está lá no local, vai explicar pra gente como é que funciona esse atendimento, né Nakato? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o principal e o mais importante é a retirada de senhas. Hoje, essas senhas, o pessoal acabou de me informar aqui que já acabaram, que veio bastante gente bem cedinho aqui, porque por dia são distribuídas 50 senhas. Essas senhas hoje já acabaram, mas os atendimentos, eles prosseguem até às 6 horas da tarde. Amanhã também vai ter mais distribuição de senha, mais 50 senhas, viu? A partir das 9 da manhã, o atendimento aí seguindo também até às 6 da tarde. E no sábado, atendimento das 9 da manhã às 1 da tarde, perdão, com a distribuição de 25 senhas. Então, é importante que o pessoal saiba aí que é preciso pegar essa senha pra fazer aí o atendimento, pra conseguir o atendimento. A gente tá vendo, ó, Altair tá mostrando, já tem bastante gente aqui pra fazer ali o exame, a mamografia, né? E a partir do momento que essa mulherada toda aqui é chamada, elas entram ali pra uma recepção, onde é feito um cadastro prévio, né? E aí sim elas entram, então, pra fazer o exame. O exame, a gente sabe, não é complicado, mas leva um tempinho, segundo a responsável aqui da carreta tava me explicando, leva um tempinho. Então, por isso que tem bastante gente esperando e se estende, né? Esse atendimento até às 6 horas da tarde. Bom, quem pode fazer esse exame? Mulheres com 50 anos ou mais não precisam de encaminhamento médico, é só chegar aqui com o documento, com foto, pra poder pegar a senha, fazer o cadastro e fazer o exame. Mulheres, né, abaixo dessa idade, aí sim precisam vir com o encaminhamento médico, um pedido médico e também os documentos com foto, viu? Daí é o seguinte, elas fazem o exame, né, que o resultado do exame leva pra ficar pronto aí entre 24 horas e 15 dias. Aí, se caso houver alguma alteração no exame dessas mulheres, o município é informado pelo Estado, pelo governo do Estado, aí sim ele notifica essas mulheres que tiveram alguma alteração pra então comparecerem, né, alguma unidade pública de saúde pra fazer novos exames. Bom, então, reforçando o atendimento, hoje, amanhã, das 9 da manhã às 6 da tarde, e no sábado, das 9 à 1 da tarde, com distribuição de senhas. É importante que as mulheres façam, né, Jéssica, a mamografia. Volto com você. Exatamente, um procedimento rápido, né, Nacato, que pode aí, tem um papel fundamental na saúde dessa mulherada toda. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. Exatamente, um ótimo trabalho.